Oi pessoal, tudo bem? Como vocês já devem ter lido aqui embaixo, hoje eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz pra vocês. Eu nem ia mostrar esse vídeo, nem ia fazer esse vídeo, mas eu achei que eu comprei muita coisa legal, né? Eu comprei 5 peças por apenas 200 reais, então foi coisas baratas e algumas coisas muito legais, então eu acho que vale a pena mostrar pra vocês, tá? Eu tava precisando de algumas peças pretas no meu guarda-roupa, eu só tinha peças claras, sabe? Tons pastéis, assim. Daí meu marido também tava precisando de algumas peças, a gente resolveu dar uma pesquisada pra comprar. Eu pesquisei bastante aqui na minha cidade, aqui do centro, e tava tudo bem caro, até que eu fui nas lojas Havan, quem aqui de Santa Catarina conhece as lojas Havan, é uma loja de departamento, e eu sei que eles abriram várias lojas em São Paulo, então vale a pena conferir, tá? Todas as peças foram de lá. Eu vou começar mostrando pra vocês essa aqui, que foi uma das minhas preferidas. Eu já mostrei ela na Tag Closet, ela é uma blusinha, ela é de um tecido tipo um moletom, ela é bem quentinha. Aqui embaixo ela tem essa parte de organza e seda, então dá essa mistura de tecido super legal. Ela fica super soltinha, pra usar com saia, com calça, com short, fica muito legal. Eu adorei, e eu paguei nessa blusa aqui R$39,90, eu achei um preço bem bom. Bom, a segunda peça que eu vou mostrar pra vocês é esse casaquinho aqui. Ele também é de moletom, bem quentinho. Ele tem esse zíper aqui na frente, e ele é de moletom mescla, e a manga imita um corinho. Então também dá esse contraste de estilos, assim, de tecidos, né? Eu acho que forma um estilo super legal. Dá pra usar tanto fechado quanto aberto. Ele fica uma jaquetinha. E eu paguei nele, eu até deixei a etiqueta nesse. R$29,90, pra uma blusinha de moletom, assim, gente, em qualquer loja, seria R$79,80, R$90, então valeu super a pena. Bom, a próxima peça que eu vou mostrar pra vocês, a terceira peça, é essa saia de couro. Ela é uma saia lápis, de corino, né? E, gente, quando eu vesti isso aqui, eu me imaginei, me senti a Sandra Bullock naquele filme A Proposta. Não sei se vocês já viram. Gente, eu me senti a Sandra Bullock. Não, ficou muito... Ela fica muito linda no corpo, ela fica bem justa, mas não fica nada muito perua, sabe? E ela tem esses dois zíperes aqui na frente, e atrás ela também tem um zíper, e ela tem um rachinho aqui. Porque como eu falei, como ela é saia lápis, então ela fica bem, tipo, abaixo do joelho, assim, bem no joelho. Então tem que ter o rachinho pra poder andar um pouco melhor, né? E eu amei, eu não vejo a hora de fazer um monte de composição e de usar ela de tudo quanto é tipo. E ela foi, pasmem, com preço, R$ 49,90. Gente, é muito barato pra uma saia lápis de couro. Eu já tinha ganhado várias saias de couro, porque eu tava procurando realmente, e todas estavam na faixa de R$ 70,00, R$ 80,00. Então, muito barato. Bom, a quarta peça é uma calça jeans. Eu uso muito calça jeans no meu trabalho, então eu comprei realmente pra ir trabalhar mesmo. E eu comprei essa calça jeans aqui, preta. Ela é de cintura bem alta, então é bom porque não deixa aquelas marquinhas indesejáveis no nosso corpo, né? E ela é skinny, então ela é bem justinha na parte de baixo. E é uma cor super neutra, né? Pra trabalhar é ótimo. E eu paguei R$ 49,90. Muito bom o preço pra uma calça jeans, gente, que geralmente tá R$ 100,00, né? A última peça é esse cardigan. Ele é bem compridinho. Ele tem uns botões forrados com tecido também. É da Malve. E eu paguei R$ 39,90. Eu achei um preço muito bom. Tinha alguns outros cardigans de R$ 79,00, R$ 69,00. Mas eu acho que esse aqui vai conseguir suprir a minha necessidade, que eu precisava de um cardigan preto, simples, básico. E eu queria ele compridinho porque eu não gosto de nada muito curto, sabe? Então esse aqui eu achei perfeito. Eu adorei. E o preço muito bom, né, gente? Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei que as minhas compras foram ótimas. Eu achei o valor das peças muito bom. Eu não sei nessa cidade como é que é, mas é que na minha cidade o preço é muito caro. E no shopping também, se você vai nas outras lojas de departamentos, também são caros, né? Os preços hoje em dia. Então eu achei que foram ótimas comprinhas, por isso que eu vim mostrar pra vocês. Então eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e que Deus te abençoe. 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 Obrigado.